O ensinamento de Meishu Sama Unidade 4 Ordem e ponto focal do jorei 1. Como encontrar o ponto focal Em tudo na vida, o mais importante é o ponto focal Assim, para que o jorei produza resultados satisfatórios Deve ser encontrado no local onde se encontra acumuladas as toxinas Essas podem ser localizadas tocando-se o próprio corpo Afim de perceber onde se encontram pontos febris Esses locais indicam presença de impurezas Que correspondem ao ponto focal da doença Outra maneira consiste em apertar determinadas partes do corpo Com a ponta dos dedos para perceber as regiões doloridas Pode acontecer de algumas pessoas não sentirem dor O que não significa inexistência de toxinas Nesses casos, apenas não houve ainda início de purificação Portanto, a sensação de dor indica que as toxinas estão começando a dissolver-se Por outro lado, quem não a sente Corre o risco de uma purificação mais violenta Pode também acontecer de alguém, ao ingressar na fé E começar a receber jorei, ter dores Embora antes nunca as sentissem Essa ocorrência sinaliza o início de uma ação purificadora São, porém, casos raros Acima de tudo, o mais importante é que todos vocês Se quiserem adquirir verdadeira saúde Pratiquem auto-jorei Focalizando os lugares onde sente dor ou exista foco de febre Caso o problema esteja nas costas, deve pedir para outra pessoa ministrar jorei Arte do jorei, volume 1, página 50 Então vamos aos comentários, né? Interessante aqui, Mesh Sama está dizendo que em tudo na vida existe um ponto focal E no jorei não é diferente É preciso encontrar o ponto vital Ponto focal E aqui Mesh Sama está descrevendo como é que se encontra este ponto focal Então Mesh Sama, aqui no livro A Arte do Jorei, no Templo Luz do Oriente Ele está sendo bem claro Que é preciso procurar pontos com febre Muitas vezes, né? A gente começa a ouvir sobre o jorei técnico de Mesh Sama Que o pessoal fala jorei terapia Mas só existe este jorei, né? Só existe este jorei O jorei com as técnicas Só existe este da parte de Mesh Sama E aí a pessoa começa Quando eu estou com não sei o que, onde eu ministro? E quando eu estou com onde eu ministro? Então, isso assim da parte de Mesh Sama Ele deixa alguns pontos genéricos Mas não procede Não procede, não é assim Muitas vezes a gente tem algum conhecimento de jorei técnico De terapia, de Mesh Sama A gente fica até sem jeito Porque é preciso a pessoa se auto-investigar É preciso E assim, o ponto mais difícil É uma pessoa começar a se auto-investigar Porque ela quer um ponto Ela quer que alguém fale Almeida isso em tal lugar Ela quer pular esse aprendizado Isto é comum Isto é muito comum Já tive aqui pessoas aprendendo Aqui em Ribeirão Preto Quando eu tinha clínica A pessoa quer pular essa parte Ela não quer Ah, não, investigar é muito É difícil Aí a primeira vez que ela investiga Ela não acha calor Ela fica mais constrangida ainda Aí ela pergunta para um terapeuta mais experiente Onde é o ponto que eu estou com dor Não sei na onde E na verdade, não existe esse ponto Os ensinamentos indicam o norte Onde possivelmente a maioria dos problemas estão Mas quando a gente tem um problema A gente precisa o quê? Se auto-investigar Precisa procurar onde tem variação de calor Aí eu falo Com a palma da mão Ou com a polpa dos dedos Passa de leve no corpo Na cabeça Procura onde tem variação de calor Porque se a gente fala febre A pessoa quer uma febre gritante Não, onde estiver um pouquinho mais quente É ali Então assim Este ponto É um ponto importante Que não pode ser burlado É preciso se empenhar Em investigar O próprio corpo Aqui o Mesh Sama está falando Que a melhor forma é a pessoa Investigar o próprio corpo E se auto-ministrar Jorei A pessoa precisa se auto-ministrar Jorei diariamente E investigar o corpo Se for nas costas Precisa que alguém Ministre nela Mas não pode Não pode pular essa parte Todo mundo pula Todo mundo pula Outra coisa é o quê? Apertar pontos Por exemplo Na barriga ali Você deita de barriga para cima Com dois dedos Você afunda Os dois dedos na barriga E vai afundando Em todo o perímetro De repente Você vai encontrar um lugar Que dói ali E ministra É fantástico Você ministra ali Depois de algum tempo De dois minutos Você aperta de novo A dor Não dói mais Aí você procura outro lugar De repente Sua barriga não dói mais Mas tem que ter este empenho Tem que ter este cuidado Com quem? Com vocês mesmos Porque como que a gente vai salvar Se a gente não for exemplo A gente está tudo capengado Está mancando Está arrebentado A gente fala Ah o jorei é luz divina Vai te curar A pessoa não está curando nem ele Então precisamos ser o quê? Vitrine Precisa ser vitrine E Meishu Sama está sendo muito direto Aqui nesse ensinamento Em tudo precisa do ponto focal Tudo Ministrar alto jorei Está aqui Meishu Sama está falando Não vamos pular gente Não vamos pular Essa orientação de Meishu Sama Ou como alguns dizem Sagradas palavras De Meishu Sama Bom Outra coisa Ah este ensinamento é de que ano Mas depois não mudou Não mudou não Não muda Simplesmente A investigação Ela não é o jorei O jorei é depois Com a mão afastada Com a palma da mão mesmo Não precisa ser com ponto de dedo não É o jorei normalzinho Com a palma da mão Mas investigar primeiro Procurando calor Ou apertando para sentir nódulos Sentir dor Não pode burlar Não pode burlar Eu já comentei Mas eu vou comentar novamente Meus filhos purificavam Ficava três dias Dia e noite Meishu Sama jorei Comecei a investigar Investiga a cabeça ali Opa aqui está um pouquinho mais quente Investiga a cabeça toda Aí eu falo assim Aqui parece que está um pouco mais quente Eu não tenho certeza Não tem problema É ali mesmo Se está um pouquinho mais quente Ali ministra Depois você vai lá investigar Esfriou Aí você investiga Tem um outro lugar Um pouquinho mais quente Você ministra Três minutos é rápido Três no máximo cinco Aí ministra Purificações que duram três dias Em criança Aquelas viroses Nem os médicos sabem o que é Só dá de pirona Só dá Manda Dá de pirona E manda para casa Ministra uma hora ali Ministrando Investigando a cabeça Depois investigando o ombro A criança já vai brincar Então assim Essa parte do livro Ordem e ponto focal do jorei Como encontrar o ponto focal É muito importante E essa aula tem que ouvir ela Dez vezes Cem vezes Não pode deixar passar Beleza? Vamos para o próximo ensinamento Ensinamento de Mesh Sama Dois Ordem a seguir Ao ministrar jorei Centro da cabeça Para a maioria dos doentes É bom ministrar profundamente Em primeiro lugar No topo da cabeça Este local Este local É o ponto Que determina As principais funções humanas E por isso Exerce influência Sobre o corpo inteiro Daí ser muito importante Purificá-lo Logo de início Arte do jorei Volume 1 Página 51 Este ponto É muito importante Esse ensinamento O topo da cabeça Mesh Sama Está dizendo Que influencia O corpo inteiro Então ele diz Que é muito importante Purificar logo de início É interessante Que quando eu fiz o curso EHT Da ultraciência Eles mapearam O topo inteiro Da cabeça Topo inteiro Eles mapearam No sentido De que Como eles ministravam Muita terapia Eles mapearam O topo da cabeça E assim perceberam A pessoa vem com problema No estômago Está sempre quente aqui Está vendo De 100 pessoas Que atendemos Aqui está quente Nesse pontinho aqui A pessoa vem com problema Nas costas Pessoal Nesse ponto Está sempre quente Aqui Coincidiu De 100 pessoas 90 está com problema Com calor Neste ponto Então eles mapearam Eles mapearam E fizeram Vários pontos Um mapeamento mesmo Tipo dos meridianos Da acupuntura Que tem os pontos Que você põe a agulha Em um ponto E mexe com outro Lugar do corpo Eles mapearam O topo da cabeça Ali E eles tem Muito resultado Mas muito resultado Muitas vezes Um exemplo Um problema Vamos dizer lá Na área genital Tem um ponto ali Entre a sobrancelha É ministrar ali E resolve o problema Lá embaixo Aí tem um ponto Nos quadris ali Um exemplo Aqui Aperto do cóccix No final da coluna Ministra aqui Na altura da orelha Atrás da cabeça Só ministrando ali Resolve Naquele pontinho Que foi mapeado Foi marcado Vamos ver outros pontos Ombro Tem uns pontos Dos ombros Na cabeça também O ombro Tá duro Tá doendo Você ministra no ombro Ministra ali Investiga e tal Vai lá na cabeça Naquele ponto Tá quente ali Ministra ali Resolve Então assim O topo da cabeça Por isso que assim Investigar Resolve tudo isso Não precisa tá mapeado Nem ter ponto definido Você vai lá Investiga Tá com problema no ombro Investigou a cabeça Achou o calor Normalmente Eu sei até onde que é Mais ou menos Porque esse mapeamento Bate muito Achou o ponto ali Ministrou Para de doer o ombro É fantástico Ensinamento de Meshussama 2 de 2 Ombro A seguir Deve-se focalizar os ombros Irradiando a luz Primeiro de frente Para trás E depois de trás Para frente É recomendável Também Que se toque Parte dos ombros Para avaliar-lhe A rigidez Se for muito acentuada Convém ministrar Jorei De cima para baixo No ponto onde se encontra O endurecimento Assim A medida que os ombros Vão ficando Mais moles A dissolução Das toxinas Localizadas Ao redor do pescoço Torna-se mais fácil Quero ainda Deixar bem claro Que ao ministrar Jorei nos ombros São resolvidas Muitas das dificuldades De movimentação De pernas E braços Uma vez que a causa De tais problemas Encontra-se Nas solidificações De toxinas Na região dos ombros Para confirmar Essa minha posição Posso citar como exemplo O meu próprio caso Sempre tive muitas toxinas Em consequência dos remédios Que usei antigamente Pouco a pouco Fui eliminando-as E a partir do outono Do ano passado 1953 Comecei a ministrar Jorei Mais intensamente nos ombros Para deixá-los mais moles Nos pontos duros Fiz penetrar a luz Através da ponta do meu dedo E passo a passo Meus ombros Foram ficando Mais maleáveis Agora já posso perceber Alguns resultados Comparado ao ano anterior Meu apetite melhorou Atualmente Sinto muito O sabor dos alimentos Arte do Jorei Volume 1 Página 51 Bom Para iniciar o comentário Aqui do ensinamento A gente já vai comentar Aquela parte que ele fala Que ele foi eliminando As toxinas dos ombros A partir do outono Do ano passado O ano passado Que ano Que foi 1953 Ou seja Este ensinamento Ele foi escrito Em 1954 Então assim E vamos ver Agora o que Que o Meshama Está falando Neste ensinamento Ele está dizendo Que tem que focar A luz nos ombros De frente Depois de costa E é recomendável O que? É tocar Apalpar os ombros Para encontrar Pontos rígidos Ou pontos doloridos Ou seja Investigar Isto é em 1954 Meshama Os últimos ensinamentos Foram em 1954 Então isso aqui É para quebrar Aquele conceito De que o Jorei Meshama Não orientava Mais em investigar Está aqui Em 1954 Meshama pedindo Para que? Investigar o ombro E ministrar De cima para baixo Aí depois Ele cita o exemplo dele Ele cita o exemplo dele De que? Que ele começou A ministrar nos ombros Começou a ficar mais mole E ele ministrava Com o que? Com a ponta do dedo Que quando você investiga E acha o pontinho certinho Você pode ministrar Bem naquele ponto Com a ponta do dedo Que é a orientação De Meshama Que a luz flui Bem forte Mas pode ministrar Também com a palma da mão Então assim Veja como que Um estudo sério A gente quebra Vários conceitos Errados Ou mentirosos Porque existe a verdade E a verdade Não existe meia verdade Então estamos aqui No ensinamento De 1954 Onde Meshama pede Para se investigar Os ombros Ministrar de cima Para baixo Investigar Para procurar Solidificações De toxinas Então Atenção aqui Para o que? O jorei Não é ministrado Tocando Pessoa Apalpando O jorei É ministrado De longe Com a palma da mão Ou com a ponta do dedo Também de longe É a luz sendo irradiada Mas antes Existe a investigação Então assim A terapia Da parte de Meshama Né Ou jorei técnico Sempre foi o jorei Que Meshama ensinou Aí depois Tal Quando a Nidaya assumiu Tinha perseguição religiosa Ela teve que fazer um jorei Mais religioso Para fugir Da perseguição Dos jornalistas Da medicina Mas já é hora do que? De despertar Para o que? A verdade Vamos estudar Vamos aprender Com seriedade Sem conceitos Pré-concebidos Foram repetidos Na nossa cabeça E virou uma verdade Vamos pegar o ensinamento De Meshama Vamos ver a data E vamos ver a verdade Que ele falou E seguir Seguindo Terá bom resultado E encontrará felicidade Com certeza Ensinamento de Meshama 3 Importância do jorei nos ombros 3 de 1 Em problemas de tuberculose Coração Pulmão E estômago Quero ressaltar Mais uma vez ainda A importância do jorei nos ombros No caso da tuberculose O efeito é maravilhoso O mesmo acontece Em se tratando De doenças No coração Do estômago E pulmão Para terem certeza Das minhas ideias Observem Que os doentes cardíacos Infalivelmente Têm rigidez No lado esquerdo Do ombro As toxinas As toxinas Aí acumuladas Depois de certo tempo Descem E se depositam Em volta do coração E começam A pressioná-lo Ocasionando Falta de ar Diagnosticada Pela medicina Como asma cardíaca Também a asma A bronquite Doenças Muito comuns São causadas Por toxinas Dos ombros Que se acumulam No diafragma Como consequência O coração Desempenha mal Suas funções E a atividade pulmonar Fica prejudicada É portanto De suma importância Administrar jorei Nos ombros Para dissolver As toxinas Aí acumuladas Com isso A atividade pulmonar Se normaliza Em consequência Do melhor desempenho Das funções Do coração Como vocês já sabem No plano do espírito Pulmão é água E coração é fogo Então a força do fogo Aumenta Ativa a água E por esse motivo Que é um bom desempenho Do coração Influencia beneficamente O trabalho pulmonar Também a melhora Do apetite E da sensação De sabor Dos alimentos É resultado Do jorei ministrado Nos ombros De fato Foi o estômago Que começou A exercer Melhor As suas funções Devido A ação Da luz divina Sobre ele Portanto Reafirmo Ombros livres De toxinas Trazem como resultado Melhores condições De funcionamento Do pulmão Do coração E do estômago Em consequência Os demais órgãos Não sofrerão Grandes abalos A arte do jorei Volume 1 Página 52 Então Aqui Mesh Sama Está o que? Está sendo objetivo Está sendo bem objetivo Nestes casos Nestas doenças Está sendo objetivo Onde é o ponto focal Mesmo ele sendo objetivo É preciso investigar Os ombros Os ombros Na verdade É a área do trapézio Aqui É desde a cabeça Do ombro Até o trapézio Que se une Ao pescoço Então Mesh Sama Fala que são os ombros Mas É preciso o que? Preciso lembrar Do ensinamento anterior É preciso investigar Para achar o pontinho Exato Onde ministrar o jorei Mas é bem interessante Que Mesh Sama Está falando O que? Quando o problema É no coração São as toxinas Dos ombros Que estão descendo Para o coração Estão pressionando O coração Porque estão ali Ao redor Do coração Não deixando ele Se movimentar Da forma natural Da forma como ele Deveria Se movimentar Qual o problema? Qual a origem Do problema Quando a pessoa Tem problema no coração? São os ombros As toxinas Dos ombros Estão descendo Para o coração Elas estão descendo Quando o problema É no pulmão Também são os problemas Das toxinas Dos ombros Que desceu Aqui para onde? Mesh Sama falou aqui Vamos ver aonde Diafragma Então assim Importante isso aqui Porque a gente Tem um problema No pulmonar Vai lá e me inicia No pulmão Me inicia no pulmão Porque ele está Com problema Não é no pulmão E a Mesh Sama Está falando É lá no diafragma Diafragma Você pode pegar A linha da última Costela ali É ali É para baixo do pulmão É a última costela É quase perto ali Começa ali no plexo solar Ali desce Até aqui ao lado Perto da lombar Aqui é a última costela Este é o ponto focal Então o ponto focal É onde? Pode me inicia no diafragma Para aliviar Mas tem que subir Me inicia lá no ombro Porque da onde está Descendo toxina do ombro Interessante né? Mesh Sama está explicando aqui Mesh Sama está sendo objetivo E o que mais Que Mesh Sama fala? Mesh Sama está falando Que deixando os ombros livres O coração O pulmão E o estômago Funcionam bem Porque um é fogo O outro é água O outro é terra Quando o coração Que é fogo Está trabalhando bem O pulmão Que é água Trabalha bem E o estômago Que é terra Trabalha bem Então o segredo Da boa saúde São o amolecimento Dos ombros São o amolecimento Dos ombros Que Mesh Sama Está afirmando aqui Está afirmando Categoricamente Categoricamente Então vamos Empenhar Em ministrar Nos ombros Amolecer Os ombros Auto jorei Que Mesh Estamos falando Outro ensinamento Investigar Não ficar ministrando Só deriva Não Não ministrar Com aquela mão Que está ministrando No ombro De repente Distrai Está ministrando Na parede Porque tudo tem Um ponto focal Então aquele conceito Que ministra E a luz Peguem tudo Não é verdadeiro Da parte de Mesh Sama Não é verdadeiro Vamos dar continuidade Ensinamento de Mesh Sama Em problemas do fígado Rins e pâncreas Disfunções hepáticas Renais E pancreatite São causadas Por toxinas Que desceram Dos ombros No caso De problemas Do fígado Essas impurezas São oriundas Do ombro direito De onde descem E vão pressioná-lo Daí se originam A icterícia E os problemas Com a vesícula biliar Especialmente Uma inflamação Chamada Colesistite Quando É o rim Que não funciona Regularmente A causa reside Nas toxinas Que desceram Dos ombros E se acumularam Na cintura E na região Dos quadris Em se tratando De doenças Do pâncreas Como diabetes Por exemplo Elas descem Do ombro Esquerdo Local Onde se deve Por isso Ministrar Jorei A arte Do Jorei Volume 1 Página 53 Então assim Veja bem Olha o que Mesh Sama Está falando aqui Problema do fígado Problema do rim Do pâncreas Onde é o ponto focal Quem que está falando aqui É eu Ministro É o reverendo É o terapeuta Na Mesh Sama Onde é o ponto focal Nos ombros Nos ombros Se o problema É hepático É nos ombros Se o problema É no rim É nos ombros E aqui Mesh Sama Fala até Qual é o lado Do ombro Assim é muito Simples Sair do sofrimento Da doença Só seguir O que está escrito Ah mas Teve um terapeuta Que falou Que se ministrar No rim É outro caso É outro ensinamento Mesh Sama fala Que tem que ter o que Che Shokako Che Shokako Quando você for Analisar o problema De uma pessoa Você tem que perceber O porquê Como ela vive Com o que ela trabalha Então vamos lá Lá no Japão No tempo de Mesh Sama Tinha muita gente Que trabalhava na lavoura Então Aquela posição De colher Dobrar a lombar Ali As toxinas Se acumulavam muito Ali Então tinha muitos Problemas nos rins Então nestes casos Tem que ministrar Bastante ali No rim Na infrarenal Por que? São movimentos Repetitivos E hoje em dia Quem é que trabalha Na lavoura? Ninguém Só tem máquina Na lavoura Não tem ninguém mais Fazendo esse movimento Aí o que Mesh Sama fala? Mesh Sama fala Que quem trabalha Muito com a cabeça As toxinas Sobem para a cabeça Para nos ombros Que o ombro ali É uma barreira Então o ponto focal É cabeça e ombro Hoje em dia Com o celular Hoje em dia O mundo da informação Está na ponta dos dedos Todo mundo pensando muito Muita informação As toxinas Estão subindo Tudo para os ombros E para a cabeça Não está parando Em lombar não Não para Ninguém trabalha na lavoura Ninguém faz esse tipo De movimento repetitivo Existe exceções? Existe Então tem que ter Tchê Chocaco Para nós ocidentais E para os orientais Também hoje em dia É ombro e cabeça Não tem nada Não tem nada Na cintura Nada na infrarianal Nada no rim Vai ministrar ali Está fora do ponto focal Vai acelerar a purificação A pessoa vai entrar em sofrimento Então a medicina Está falando o que aqui? Da onde que desceu? Dos ombros Ombro direito Ombro esquerdo Dependendo do problema Está indicado Para o ensinamento aqui Não tem dúvida Então vamos seguir o ensinamento Ter percepção De analisar O que a pessoa faz? Trabalha com o que? Ela flexiona a lombar? Ela trabalha na colheita? Não Então já sabe Que o ponto focal É onde o Meiji Sama Está falando aqui Cabeça e ombro E pescoço Ensinamento de Meiji Sama Em problemas com a cabeça Hoje em dia É a cabeça Uma das partes Do corpo mais usada Da írter grande O acúmulo de toxinas Que atinge Especialmente O cérebro São também Estas oriundas Dos ombros Ponto onde se deve Ministrar o jorei Para que sejam Eliminadas Aquelas impurezas Acumuladas no cérebro Algumas toxinas Atingem a região Ocipital Parte posterior Da cabeça Estas Quando se dissolvem Provocam Desinteria Que Em certos casos De propagação Intensa Chega a apavorar A população Determinando até Atitudes De alerta Da Secretaria Da Saúde Nessas ocasiões Uma das recomendações Mais ridículas A meu ver É que se lavem As mãos Como tentativa De evitar Que o mal Se alastre Na verdade A desinteria Consiste apenas Na eliminação De toxinas Acumuladas Na parte Posterior Da cabeça Estas É que devem Ser eliminadas Como medida Profilática Carte do Jorei Volume 1 Página 53 Então aqui É assim Medição Está confirmando Até o comentário Que eu fiz ali Assina Hoje em dia A parte mais usada Do corpo É a cabeça Daí as toxinas Se dirigirem Sempre para a cabeça Então Ter este cuidado Com a cabeça Ter este cuidado Com o pescoço E também Muito com o ombro Porque o ombro Ele tem essa função De filtrar De barrar as toxinas Para não subir Para a cabeça Senão A pessoa enlouquece Se subir Muita coisa Para a cabeça Subiu muita toxina Para a cabeça O que quer dizer isso No espírito Subiu muita mácula Para a área cerebral Do espírito Aí se tem aquelas nuvens Negras Na área cerebral Do espírito Encosto Encosta E domina Aí a pessoa Fica em estado De loucura As pessoas Que estão Em hospício Todas elas Estão nessa situação Muitas máculas Conseguiu subir Para a cabeça Então assim Importante Deixar os ombros moles Para ter cabeça boa Funcionando Mistrar na cabeça também Sempre sobe um pouquinho A gente tem A gente sempre tem Mais ou menos Uns 40% De influência De encosto Não pode passar dos 50% Se passar dos 50% Já é histeria A pessoa já fica histérica Já fica doida Se subir muito A pessoa pode cometer crime Não é isso? Como a gente já me ensina? Eu vendo o Roberto Falou aí no áudio assim Então hoje em dia Hoje em dia A criança já começa Com muita informação Com o celular Com o joguinho Nessa pandemia Ninguém saia para brincar Jogar bola Todo mundo em casa No celular Rede social Postando Estudando Lendo Vendo memes A cabeça está a milhão A cabeça está a milhão E as toxinas estão subindo a milhão O ombro está lotado Então a causa De 90% Dos problemas Estão na cabeça No pescoço E nos ombros Então assim Só de ter Este norte Dado por Meishu e Sama A pessoa já consegue Resolver muita coisa Porque quando Em 1950 Quando a igreja Assumiu o mesmo Como igreja Então Meishu e Sama Falou que Na igreja Na nave Para atender frequentadores Investigar só a cabeça O pescoço E os ombros Apalpar só a cabeça O pescoço E os ombros Por quê? Quando era terapia Era terapia Então a pessoa A pessoa O terapeuta ali Ele tinha Autoridade de um médico Então a pessoa Ela ficava nua Primeiro a pessoa Ficava nua Deitava na maca E era investigado Todo o corpo Inclusive as virilhas Então assim Para poder clarear O que é terapia O que é a era da terapia E o que é a era Do jorei religioso No tempo da terapia A pessoa ficava nua Para receber o jorei Aí O terapeuta investigava O corpo ali Mulher nua Porque ele era um terapeuta Inclusive Outros terapeutas De chiates Outros chiates Que não eram de medicina Também A pessoa ia lá A medicina ocidental Não tinha dominado Ainda como hoje Hoje em dia Você vai no médico O médico Tira a roupa E deita ali Você vai lá E tira Ele é médico Naquele tempo O chiates Os terapeutas de chiates Todo tipo de chiates Mesmo que não era Chiates socada Que era terapia A pessoa já tirava a roupa Lá e deitava Pela dona Era assim que era terapia Então Quando nós assumimos Como religião Que foi permitido Por conta da mudança Da lei Até por conta Do final da guerra O que aconteceu? Assumimos como religião Como religião Já não dá para a pessoa Ficar pelada E tocar o corpo inteiro Fazendo investigação Então o medicina Falou assim Investigando a cabeça Investigando o pescoço E o ombro Vai resolver 90% Problemas Então é assim Que se deve proceder Agora com religião E não existiu Outra orientação Que não precisa investigar Que a luz Pegue em todo lugar Não existiu Da parte de Miss Sama Isso aí foi quando Nidai Sama Assumiu Nes motivos Foi por motivo De medo De perseguição Foi também por tendência Que era Dalmoto Aí ela começou Puxar tudo Pro xintoísmo E aí depois Depois foi piorando E foi mudando Imagem da luz divina Aí não vamos entrar Nesse método Que não é o nosso método Do estudo Não é o foco Do estudo atual Mas aí depois A coisa descambou E o Jorei se perdeu Mas Ben Shusama Quando virou religião É para investigar A cabeça Com a palma da mão Com a ponta dos dedos Procurando calor Procurando dor Pescoço Ombro E ministrar Com a mão afastada ali Nunca foi diferente Nunca foi diferente Aquelas histórias lá Que no leito de morte Ele mudou tudo Isso aí é conversa Quem tem afinidade Acredita em qualquer coisa Não vamos criticar Mas isso aí é outra religião Não é a nossa religião Estou falando de quem acredita Em Meishu Sama Quem acredita em outro orientador Aí não tem problema Cada um siga a sua fé Mas a gente que está falando Da nossa fé Quem Meishu Sama Que Meishu Sama Ensinou o que ele deixou Sucessores Nidai Sandai Os outros Kiyosho Aí cada um foi Cada um foi seguindo Sua intuição Humana Reverendo Ministro Líder espiritual São todos humanos Tudo normal O único era Meishu Sama Que era a encarnação mesmo Deus Que encarnou aqui Para poder trazer Todas essas boas novas Para a gente Então temos que preservar As boas novas E segui-las A risca Ah, mas o reverendo falou Não sei o que Ah, mas o líder espiritual Falou Quem tem afinidade Segue o homem E pode seguir esses líderes aí Mas quem quiser seguir Meishu Sama É só o que está escrito Estou repetindo o que está escrito aqui Que eu sou Papagaio de pirata Ah, mas eu acho Que tem que ser homem do futuro Tem que mudar Quem achar sim Que pode seguir Quem quiser seguir Meishu Sama Na verdade Meishu Sama Também pode seguir Tá ok pessoal Muito obrigado Um forte abraço a todos E aí